Levante a voz Que você tinha uma identidade ali Muito com aquela coisa ali Também do samba e tal Mas hoje Mara também partiu pro Arrocha Canto tudo Mas tem aquele que você pega mais Aí muita gente foi pro sertanejo Pro Arrochanejo, pro Arrocha Que também é o do momento Com certeza, eu tô no Arrochanejo E me identifico bastante, viu, Leo? Inclusive, assim Eu canto, na verdade, várias vertentes Porque assim, quando eu comecei Há quase 18 anos atrás Eu cantava música gospel Música internacional E aí fui passando Passando e claro Com essa onda de sertanejo no nosso país inteiro A mulherada arrasando O público pede E com certeza um repertório maravilhoso também Eu me identifico muito também E assim, na década de 80, 90 O sertanejo que mandava era os homens As duplas Verdade Como é, Chitas em Chororó Zezé Zezé Leandre Leonardo Agora tem dupla sertaneja feminina Tem E o sertanejo que a gente tá comandando mesmo É a Marília, né? Marília Mendonça Que é maravilhosa Eu gosto muito de interpretar canções dela no meu show Gosto muito E o público pede sempre E aí tem que tá ali pra atender o público Pra atender a galera Com certeza Sempre que dá Faço o possível e o impossível Pra atender a minha galera Com certeza E tem seu repertório também Autoral Lógico, tem, tem Tá rolando aí Toda maquiada Com certeza com Parceria de Sim Bernardo, né? Nosso pretinho estourado Beijão pra ele Canção dele no meu disco Toda maquiada A música é muito boa Também Amor Bandido, né? Olha Mara Ribeiro Mara Ribeiro daqui a pouquinho Levantando a voz Cantando aqui pra gente Mara Ribeiro Vai cantar aqui pra gente Já tava aqui aquecendo Tomando sua banha Nosso amigo Beto aqui conosco também E a gente tava conversando exatamente Sobre esse estilo Esse sertanejo de hoje Que as mulheres estão comandando E aí Dizendo também Colocando Que até então Tinha muito aquela coisa assim Do Do homem As músicas falavam, né? Do homem que tinha a amante Amada amante Aí o cara, poxa Agora Não tem Roberto Carlos, né? Verdade Ora, ele cantando E o pessoal gosta Muitos homens se identificam Mas se tivesse uma mulher Cantando Dizendo que tinha um amante Ah, meu Deus É, não Não tá Usar a expressão popular Não toca essa puta Não toca não Não sei o que Aquela coisa que o pessoal Verdade E Marília Mendonça veio Não só ela como as outras aí Cantando Colocando a mulher no seguinte Ó Seja ela A fiel Ou seja ela A amante Ela é ela Com certeza Tem o mesmo valor Ela passa Querendo colocar o seguinte Não tô defendendo isso Né? Mas essa mudança De que Acabar com aquela história De que o homem Pegador Né? É o cara É o, né? Com certeza Já a mulher Já não Aí tem que ser aquela coisa ali Não pode ser nem tocar de música Porque a mulher Ela é pra ter um Não sei Tem um parceiro Enquanto o parceiro tem vários Isso era difundido Até dentro da própria MPB Verdade Dentro da nossa própria música Né? Isso já cai Pra mim soa como Um preconceito também Né? Com a gente A gente sofreu isso Muito tempo Em vários aspectos Na verdade Então a mulherada aí Com certeza Tem orgulho de ser mulher Mãe Artista Graças a Deus E quero dizer Que mulheres Acreditem em vocês E vão Sigam em frente Foco E vamos nessa Porque a gente pode Chega mais pra cá Pro pessoal te ver de frente Né? O pessoal já mandando aí Opa, eu adoro câmera Não tô sendo vista Vamos lá Oi gente Tão me vendo aí? Canta aí pra gente agora Já que a gente tá falando desse Não sei Uma de Marília Essa da amante Que ela canta, né? Que ela fez uma pra amante Não é? Ô gente Homenageando a Inclusive Me pedem muito no show Tá no meu repertório É uma música muito legal Também Que ela fala Que amante não tem lar Só que eu vou dizer Um negócio, viu gente? Eu conheço tanta amante Que tem aliança E lar Tem várias, né? Olha Quero mandar um beijo Pro meu fã clube Que tá ligadinho aqui Certo? Landa FM Nesse horário Curtindo aqui nosso som Brigadão Quero também convidar a galera Léo pra essa noite Tá lá na Farra das Divas Segunda edição, hein gente? Todo mundo convidado Beijão pra minha galera Lá também No meu Facebook Beijão, gente Fim de semana iluminado Pra gente, hein? Deus no comando sempre Vamos lá Vamos lá aproveitar aí Pra gente dar pra ouvir Umas três Pelo menos aqui Daqui a pouco Vem o seu beijo Adoro, bebê Fica à vontade aí, gente Só vim me desculpar Eu vou resolver Respeitar nessa cidade E nem pra julgá-la Né? Agora tem gente aí Olha, como é que o pessoal Grava uma música dessa Ou destaca uma música dessa Mas ele cantava Amado amante bem alto Né? Quando é o cara que tem amante Aí quando é pra falar Da relação dele Da outra Da saudade De não sei o que Beleza Mas se falar O que eu tô levantando Não é se é certo Ou errado Tem amante Mas é dessa situação hoje Dessa situação assim Que as mulheres Estão empoderadas É como tem as letras aí De safadão Ou de outros que falam Da ostentação Aí é outro debate A gente não tá aqui Pra debater o que os caras Estão passando Esse quadro é pra gente Ouvir a música Né? E não estudar letra E não estudar Estudar letra Cabe o debate Cabe o outro debate O que a galera tá cantando O que a galera tá consumindo Né? Mas é essa mudança De comportamento Né? Dos próprios Não só Os compositores Mas da galera Que tá ouvindo também Né? Com certeza A galera que tá ouvindo É... Cada um ouve Recebe a mensagem De uma forma também, né? Dependendo da canção Assim Mas a gente Que tá aqui Pra transmitir A mensagem Tem que ter muito cuidado Também com isso Com certeza Tem uma discussão Muito grande Em cima disso aí Em relação ao funk Porque vai pra outra área Que tem letra Do funk Que aí o negócio Vai ficar mais sério Faz uma apologia Mesmo A questão de tráfico De outras situações De menores E tal Então é diferente Não é preconceito com o funk Não é preconceito Então é na verdade Como você falou Um outro debate Mas... Mas vamos com mais música É babado E agora Traga uma música sua aí Uma música de seu trabalho Que você tem aí Vamos lá Como você falou Com o Sinho Falou com a galera E o pessoal E já teve gente Mandando mensagem aqui Pedindo pra você tocar Uma música sua O sucesso seu Você... Qual foi esse Que o pessoal tá pedindo aí? Maquiada Maquiada? Maquiada Exatamente Adoro bebê Vamos lá Vamos lá Amiga tendo celular Seja a primeira A saber da besteira Eu fui me apaixonar Ele jogou conversa fora Era tudo mentira Expulsei da minha vida Se não quero amizade Imagine se vou casar Ele queria me ver arruinada Arriada na mesa do bar Eu saí e foi toda maquiada Essa noite ele vai me pagar Sem miséria eu entro na farra Na farra Na farra Sem dar satisfação Hoje eu só chego amanhã em casa Ele queria me ver arruinada Arriada na mesa do bar Eu saí e foi toda maquiada Essa noite ele vai me pagar Sem miséria eu entro na farra Na farra Na farra Sem dar satisfação Hoje eu só chego amanhã em casa Não quero ninguém mandando em mim É hoje que eu pego bem assim Tô cansada de me apaixonar Fala de amor depois de me iludir Hoje eu beijo, eu aperto, eu arrocho, eu me acabo E no final das contas dou na cara do safado Essa parte eu gosto E no final das contas dou na cara do safado Isso e o Bernardo E no final das contas Eu dou na cara do safado Rapaz, quem fez essa música foi o homem? Sim, o Bernardo Rapaz, olha assim Rapaz Pra Mara Ribeira, é claro Mas sim, parabéns Beto Eu vou provar que você veio pra tocar Mas solta aí também Solta um trechinho Eu vejo você aí nos bares também Acompanhando, Mara vai dar aquela descansada E você só tá ali também Então o que você tocou ontem? Mara, Mara, Neto Rocha, meu parceiro Tiago, ó Canta muito Vamos lá Um trechinho só Top demais Olha Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça por você Sai sem dizer E mais do que eu gosto Não escondo o quanto eu gosto de você O coração dispara Tropeça, quase para Me laço no teu cheiro E a lei me deixa o inteiro Eu amei te ver 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 Muito bem, tá aqui o... Um abraço ao Juiz que tá aqui ligado com a gente Tá ligado, ele botou aqui salve, salve Betão, meu ídolo musical Um amigo meu, um irmão de coração meu Valeu Jorge, um abraço meu querido Mara, o que é que você vai trazer pra gente Encerrado, deixa eu mandar um abraço Para o pessoal que está acompanhando pela live Ana Lúcia, Gói Santos, também Magno Luciana Bonfim, também O meu amigo Carlos Glória Fernandes, toda a turma Que está acompanhando a gente E o pessoal continua, legal que a live começa dessa forma A de ontem mesmo, nós chegamos A mil e quinhentas visualizações Adoro beber Ao longo do dia O pessoal vai assistindo, o pessoal de repente Ele cria o horário dele assistir, não posso ouvir o Léo Valente de manhã Rádio Andaiá, eu vou ouvir aqui Meio dia, eu vou ouvir de noite, o horário que ele pode estar lá é disponível Está no site da rádio Está também Na TV RBR Fica disponível pra galera acompanhar o programa todinho E compartilhar E nós vamos separar esse trecho especial aqui Que é da participação da Mara Adoro TV Sidney Silva O Marinha tem uma música aqui que o pessoal está pedindo Ninguém é de ferro que está no seu repertório Ah sim, primeiro a cabeça de pulo e do CD Libere-se Então a gente vai fechar com chave de ouro com essa aí Atendendo o pedido do nosso amigo ouvinte Se tem algum recado aí pro pessoal Então nós já vamos agradecendo Vamos nos despedindo aqui E essa ideia de um artista da cidade Vim aqui sempre, sábado Da cidade, da região Você tem alguém legal Que venha tocar Que quer mostrar Pode ser o que está começando Pode ser os que já tem 18 anos de carreira aqui Como nossa amiga Mara Ô coroa que eu tô Então você começou bem, bem Verdade Eu estava vendo uma foto, Léo Quando eu comecei Eu digo, meu Deus O tempo ajuda a criatura, né? Porque Mas você começou pequenininha mesmo Bem pequena Primeiro show que eu fiz Foi um aniversário de 15 anos Na congregação Mariana Eu, Elber Nosso amigo saudoso André Também, né? Que faleceu Tinha quantos anos aí mais ou menos? Ah, eu tinha uns 13 anos Eu acho É Minha mãe nem queria deixar eu sair Não sei o que de cantar Que não sei o que Falar nisso Um beijão pra minha família Que eu amo muito E eu sei que tá ligadinha aqui nesse momento Ouvindo aqui Andai FM Que é Estourada Que dá esse espaço pra gente Você, Léo Que é um cara também Que gosta muito de cultura E de música Que eu sei Muito Obrigada, meu amigo Deus te abençoe sempre Vamos lá E vamos Nós estamos ainda O projeto Sidney, igual você Começou pequenininho também Agora Vamos fechar aqui Com chave de ouro Né? Ninguém de ferro É isso mesmo? É isso aí Vamos lá Vamos lá Gente, muito obrigado Obrigado, Beto Obrigado, nosso amigo Como é? Felipe 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 Sigueiredo Meu amigo Matheus também Tá ali também Samara é cheio de assessor Cheio de fã Claro que sim Beijo pra Laís Prazeres Juvenal Lima também Que não pôde estar aqui Beijão pra toda a minha equipe Petão também Que trabalha comigo Brigadão Beto Meu amigo Que eu amo muito Parceiro aí E também tem música Gente, sabia? Olha Tem de Beto? Tem Pois é Então, olha Vamos marcar o momento aqui do Beto Aí pode vir outra pessoa pra acompanhar A Mara também pode vir Aí vai ser o momento pra gente fazer aqui com o Beto Vamos fazer uma mesa de babado aqui Vamos lá Gente, muito obrigado Eu fico por aqui encerrando o programa Com chave de ouro Com a voz maravilhosa aí De Mara Ribeiro Acompanhando aqui nosso amigo Betão Obrigado Um bom dia Um bom final de semana Pra todos nós Obrigada gente Fiquem com Deus Gustavo Henrique Tá perguntando se Mara é natural de Sagem Sou sim Sou santo-antoniense Nascida e criada aqui Sou papajaca Nascida na salgadeira E criada aqui Com certeza Fala nisso Quero mandar um beijão pro Mestre Roque Olha E hoje você vai estar onde Mara Ribeiro? Hoje eu tô Lá no Boteco Mercadão Como todo mundo já sabe Farra da Giva Segunda edição Galera continue na live Que já já tem sorteio de brindes pra vocês Beijão pro meu fã clube Adoro bebê Obrigada Andai FM Valeu Sidney Valeu Léo Valente Hoje eu tenho certeza Se beber dou trabalho Vou pra cima da mesa Me segura que eu caio no chão Tá doendo demais o meu coração É que a saudade hoje veio de galera Me trouxe o cheiro e o gosto da boca dele Tá facinho de eu fazer uma besteira Tem um litro, um copo vazio, celular dando bobeira Ninguém é de ferro Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, bebo tigur, tigur Mas uma coisa é certa Se eu ligar deu merda Se eu ligar pra ela Estrago a minha vida ou a vida dela Obrigada gente A gente se vê Beijão pra toda a galera online E aí Em direct Beijão, beijão É que a saudade hoje veio de galera Me trouxe o cheiro e o gosto da boca dele Tá facinho de eu fazer uma besteira Tem um litro, um copo vazio, celular dando bobeira Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, bebo tigur, tigur Mas uma coisa é certa Se eu ligar deu merda Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, bebo tigur, tigur Mas uma coisa é certa Se eu ligar deu merda Se eu ligar pra ela Estrago a minha vida ou a vida dela Ninguém merece estragar a vida de ninguém, né? Vamos ser felizes e ficar livres de preconceito Liberem-se, beijão Levante a voz